Há um tempo atrás eu fiz um vídeo chamado Lost Media de FNAF, que como o nome já diz, nesse vídeo eu converso sobre algumas mídias perdidas relacionadas a FNAF, o vídeo foi muito bem e eu estava pensando em fazer uma continuação, então eu comecei a ir atrás de tópicos para fazer esse segundo vídeo, então eu encontrei um tópico que parecia ser tão interessante que eu achei que merecia um vídeo próprio, então hoje vamos conversar sobre Five Nights at Vegas. A CIDADE NO BRASIL Quando eu vou pesquisar algo para fazer um vídeo sobre, eu sempre começo pesquisando por palavras-chaves, como Lost Media FNAF, Five Nights at Vegas Lost Media e esse tipo de coisa, e enquanto eu pesquisava essas palavras-chaves, eu encontrei um post do Reddit interessante sobre um trailer de uma fangame que nunca saiu, e esse post tem tanto detalhe que literalmente daria pra fazer um vídeo inteiro sobre. O post em questão foi feito pelo M-Million no Reddit oficial de FNAF, e ele diz o seguinte, alerta para a menção de Stu, não é tão ruim assim, eu prometo, não estamos sendo de Stu aqui, estamos sendo da maneira e do lugar em que a palavra foi usada. Eu estava em uma com amigos esta noite e um de nós trouxe a tona notório trailer de Five Nights at Vegas, um dos amigos não entendeu e as palavras não foram suficientes para nós dois descrevermos. Para quem não sabe, o trailer de Five Nights at Vegas era um pequeno meme do sub-hash devido a sua chacota textual. Você sabe quantos trailers de fangames sempre tem texto sobre fundos pretos entre as cenas? Este também teve. Foi assim, a era do Jazz, foi divertido, não foi? Os cassinos foram criados, eles foram a causa de novas estrelas, e a adição do jogo também, e o vício em drogas que levou ao Stu. Captura de tela original. Sim, insano, certo? Assisti ao trailer quando ele foi lançado, e, como todo mundo, achei hilariamente estúpido. Eu lembro que o trailer do jogo estava no ar até outubro de 2020. Ele foi retirado do ar desde então, o canal de Austic desapareceu. Não sei por que demorou tanto para isso acontecer, mas sou um idiota por não o guardar enquanto pude. Archive.org não tem nada. Onde quer que Austic esteja, espero que eles entendam que eu acho isso engraçado. E não é às custas deles. Aqui estão algumas postagens facilmente encontradas no Reddit sobre o jogo. Observe os vários comentários sobre apenas a palavra Stu, repetidas vezes em alguns deles. Esse jogo foi imediatamente contaminado pelo seu próprio marketing. Se isso for pura mídia perdida, acho que seria uma perda trágica. Depois ele editou e colocou o seguinte. A propósito, o jogo nunca foi lançado. Acabei de perceber que nunca esclareci isso. Não estou procurando o jogo. E então ele posta alguns links de outros posts. Discutiremos daqui a pouco. Resumindo então. Esse era um trailer de uma possível fangame. Esse trailer foi lançado por volta de 2016. E virou uma espécie de meme dentro do Reddit de FNAF. E sabe quando em trailer de fangames, e até mesmo dos FNAFs tem aquelas telas pretas com textos escrevendo alguma coisa do jogo? Esse trailer também tinha. E... o vício em drogas que levou ao... Stu. E foi por causa dessa palavra que esse jogo se tornou uma espécie de meme. Ele cita também um canal chamado Austic. Provavelmente o canal onde o trailer estava hospedado originalmente. E em resumo é isso. Uma pessoa criou um trailer de uma possível fangame. Só que por causa de ser um trailer um tanto memeável, ele acabou se tornando uma espécie de piada. O post infelizmente não chegou muito longe. Tendo só recebido 12 pivots e dois comentários. Só que esses dois comentários tem algumas informações relevantes. No comentário escrito pelo LenkHalf7243, ele diz que estava procurando por isso também. E ele lembrava de ter essa música de fundo chamada Gloomy Sunday, da Billie Holiday. O outro comentário, escrito pelo Mimimai12, ele fala que jurava que tinha uma memória vívida do jogo. Ele nunca tinha visto o trailer, mas lembrava que tinha uma página da Game Jolt. Onde tinha um Freddy com um charuto, se ele lembrava bem. Então é interessante. Se esses comentários estiverem certos, nós já temos já a música do trailer e até mesmo a descrição da página da Game Jolt. Voltando no post, ele deixa o link de outras 10 postagens. Entrando na primeira, nós podemos ver um post que redirecionava até o trailer. Só que como o vídeo foi apagado, não tem nada. E o usuário que postou, também foi deletado. Nos comentários nós podemos ver as pessoas zoando e incrédulas com a situação toda. Citando até a palavra utilizada. E os comentários tem muito mais informações que nos ajudam a entender o caso. E que comprova as informações dadas nos dois comentários que vimos anteriormente. O primeiro que me chamou a atenção, talvez não possa ser nada demais, mas queria apontar, é esse comentário aqui com um link. Entrando nesse link, mostra que o vídeo está indisponível. O problema é, eu não consigo saber se esse link é o link do vídeo original, ou se é o link de algum vídeo de meme que foi excluído. Já que quem postou, está zoando a situação. Outro que me chamou a atenção, e é logo embaixo, é esse. Freddy provavelmente Smokey The Bear. Smokey acredito que ele esteja se referindo a fumaça ou fumar. Então se for isso, já comprova aquele outro comentário de que teria um Freddy com um charuto. E em outro comentário, eu encontrei uma frase que provavelmente deve ser uma citação a algum post que o criador fez. Ele diz, E aí pessoal, este é um trailer para mostrar algumas coisas de Nights at Vegas, mais a data de lançamento. Um trailer de gameplay deve chegar em 2017, fique ligado. Quero agradecer algumas pessoas por esse projeto, como nome de algumas pessoas, e muito, muito mais. Vejo todos vocês em 2017, para mais informações sobre Nights at Vegas. Então esse projeto já é bem antigo, tendo 8 anos de idade. Provavelmente deve ter sido feito lá para o fim de 2016, já que no ano seguinte teríamos mais informações. Repare no nome desse usuário, MegaBro. Ele postou muita coisa sobre o jogo nesse post. Não sei se é uma das pessoas envolvidas com o projeto, mas em outro comentário eu pude até encontrar o link da página da game de out do jogo, que obviamente, não tem nada. Colocando no Wayback Machine, a captura mais antiga que podemos encontrar é de 5 de novembro de 2016. Só que apenas nos leva à mesma situação, então não tem muito o que fazer. Mas pelo menos, agora temos o link da game de out. Apesar do meme todo, tinha algumas pessoas que estavam com hype no jogo, então ele estava sempre esperado por uma galera. Voltando no post anterior, o próximo link que podemos encontrar é esse. Bom, tem isso daí. O post foi feito pelo Springtrap Attacks. Não é a primeira vez que eu o cito em um vídeo. Depois de ver o trailer, ele decidiu no final do vídeo dar uma clareada para ver se tinha algo. E tinha. Era possível ver essa espécie de puppet. Não nos ajuda muito com informações. Porém, é bem bizarro isso estar escondido no final do trailer. Peguei essa imagem e decidi colocar no Teen Eye, um site de pesquisa reversa de imagens. Um resultado. Ele nos leva a um post nada a ver com nossa pesquisa. De uma pessoa perguntando sobre os minigames do FNAF 3. Então podemos descartar. Procurei também pela imagem em outros lugares, como no Google Lens, Yandex e nada. Vamos voltar para o post anterior novamente e entrar nos outros links. Nesse order, nós podemos encontrar o que parecia ser um outro trailer. Um trailer de prólogo, em específico. E parece realmente ser um trailer diferente. Já que nesse post, não tem as pessoas comentando sobre aquela tal palavra. E outras pessoas falando mais sobre o trailer em si. Que ele poderia ser melhor e descrevendo até. Falando que no início tinha uma televisão preta e branco passando alguns clipes. Enquanto ela ia se afastando lentamente. Lembram do Mega Bro? Ele também postou um link de um server no Discord. Mas o convite está inspirado. No link Varios, podemos encontrar um teaser especial. Novamente, nenhuma imagem. Teve até uma pessoa que clareou também igual a outra imagem. Mas quando apertamos no link, diz conteúdo não disponível. Pelo link, essa devia ser uma imagem do Discord. A única coisa que sabemos desse teaser. E por causa dessa pessoa que clareou. É que no canto inferior direito dizia Novembro. No link Garbage, outro post dizendo Capítulo 1, Prólogo. Parece que o jogo então teria capítulos. Não sabemos quantos. A mesma pessoa tentou também clarear o teaser. E outra dizia. Essas são algumas máscaras assustadoras. Essas informações jogadas estão me deixando muito curioso pra saber o que tinha nesses trailers. No link Just, não sei muito bem do que é o post. Provavelmente apenas algumas informações. Mas os comentários, acho que seria uma das partes mais importantes aqui. Que envolve também o Mega Bro. Um usuário, JustTheTaroneGuy13, pergunta. Espere, você não deu o spoiler do jogo inteiro antes? E o Mega Bro responde. Sim, mas agora é feito do zero. História totalmente nova. A trama de Ex foi removida? Não vou dizer nada por enquanto. Ok, mas se Freddy ainda não estiver marrom. Então este jogo é um fracasso. Ele é um ex roxo. E este jogo está oficialmente quebrado. Aparentemente o jogo foi refeito do zero. Com uma história totalmente nova. Só que essa trama ainda continuava. Enfim, uma outra pessoa em outro comentário pergunta. Alguém tem uma captura de tela da coisa do ex? E o Mega Bro responde novamente com o link. Que outra vez, nos leva a lugar nenhum. Porém eu decidi novamente voltar pro Wayback Martini. E colocar esse link lá. E cara, tem muitas capturas de tela desse link no Wayback. Só que, por algum motivo, nenhum funciona. Sim, eu entrei em todos e nada. Ele até mostra redirecionando para o vídeo. Mas depois de alguns segundos fala que nada foi arquivado. Tantos links, tantas imagens, tantos comentários, tantos relatos. E até agora só conseguimos ver uma única imagem. Uma única maldita imagem. E nem a imagem original. É uma imagem que alguém clareou do trailer. Esse caso é intrigante. Pois ao mesmo tempo que temos tudo. Trailers, teasers, fragmentos da história. A música de fundo que foi utilizada no trailer. E até mesmo a página da game de Olt. Ao mesmo tempo que temos tudo isso. Nós não temos nada. Você está vendo esse vídeo e ainda não vimos nada. Apesar de tudo isso. Esse caso é muito estranho. Nada foi arquivado. No link take. É de um anúncio de Night Vegas. E também o link do Discord. E mais uma vez. O Mega Bro está nos comentários. Ele posta o link do server do Discord. E nesse post aparentemente tinha uma imagem. E no comentário do Mega Bro ele mencionou no Cassino Freddy. Provavelmente o lugar onde passaríamos as noites. Enfim. A marca ali do cassino. E coletando mais algumas informações nesse post. Nos comentários é possível ver que o jogo foi cancelado. Mas depois descancelaram ele. Provavelmente foi aí que a história foi refeita. No post It. Mais um anunciamento. Dessa vez. Da página da Game Jolt. Mais. O modelo de um bone neon. O link da Game Jolt agora é diferente do último que nós vimos. Sinceramente. Essa é a primeira vez que eu vejo um hashtag no URL da Game Jolt. Fora isso. Não tem nada mais importante. Entrando no Please. É possível encontrar o seguinte. The Barber Boys Trio. Night at Vegas Teaser. Mais um teaser. Provavelmente mostrando um trio de animatronics. Não pude encontrar nada muito relevante por aqui. E por último tem o Duri. Onde é mais um post de teaser. Você gostaria de uma bebida com isso? Os comentários são interessantes. Caramba. Esse jogo vai ser um simulador de turno noturno. De hotel com animatronics? Na verdade. É um simulador de Black Jack e Prouchy. Parece que o jogo realmente estava seguindo um caminho mais adulto. E a nossa investigação através desses links. Acaba aqui. Depois disso eu resolvi entrar no perfil do Mega Bro. Para ver se eu encontrava algo a mais. E descobri algo interessante. O Mega Bro. Estava conectado de alguma forma com uma outra fangame cancelada de FNAF. Super Freddy Kart. Eu descobri isso depois de ter achado um post de um teaser de Halloween do jogo. Onde nos comentários ele coloca também o link desse jogo. E entrando nesse link. Adivinha qual é o nome da conta? Austic. O mesmo que foi citado no outro post falando do canal dele. Depois disso eu tentei fazer minha própria pesquisa. Fui no internet archive para ver. E nada. Twitter? Nada. Dei uma olhada no Reddit geral. Nada. Yandex? Nada. Youtube? Pior ainda. Esse caso parece que só girou no Reddit. E mais em nenhum lugar. E o que me impressiona é o tanto de informações e detalhes que nós temos. Mas nenhuma imagem. Nenhum teaser disponível. Nada. Esse caso apesar de ter virado um meme. E ter tido sua popularidade. Essas coisas do jogo não foram arquivadas por ninguém. Nem a imagem da palavra que fez esse jogo virar uma piada. Você pode até falar que não vale a pena procurar isso. E de fato. Acredito que nem o criador queira saber mais disso. Só que com tantas descrições de pessoas que viram os trailers. Minha curiosidade aumentou muito para saber sobre o conteúdo desse jogo. Mas é isso. O trailer de um jogo que acabou sendo zoado por algumas pessoas. Que no final. Acabou sendo perdido. Assim como teasers. E até um outro trailer. Nota-se que a procura aqui não é pelo jogo. Até porque. Ele nunca lançou. A busca é pelo trailer. Que permanece sendo um mistério para aqueles que viram. E não viram. Será que alguém tem esse vídeo guardado em algum lugar? Tchau.